Isso é TH pra caralho! tá jogando chapa, tá jogando chapa, tá jogando chapa, vamos roa pro Edmundo swing! Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou liga pra você Se não chapa não, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar 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 Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar Tá, tá, tá! Tá, tá! Tá, da cav Ice XR Tá, da cav Water O Alan que ta tocando, o Alan que ta tocando, ta tocando Essa tarada, sabe tarada, então vai jogando a puta, tá tocando chopardão Eu vou tacar, eu vou ralar, vou ligar pra você Sinto chopardão, eu sinto muito tu vai se fuder Eu mutaka, eu mutaka, eu mutaka! Botar com peru, pula dos Alemão! Botar com peru, para mulher dos Alemão!